29 de dezembro de 2013, oito anos do acidente trágico de Michael Schumacher, esquiando nos Alpes franceses. O heptacampeão do mundo, 1994 e 1995 com a Benetton, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 com a Ferrari, ainda nos preocupa. Nessa região dos Alpes franceses, Schumacher teve seu acidente, naquela região ali de pedras, segundo as últimas informações de investigação, ele estaria 10 metros fora da pista. Mas segundo fontes que estavam no local, Schumacher estava esquiando em velocidade normal e tranquilo. Se algo é complicado na vida das grandes estrelas, é o controle das informações que vazam. A forte assessora da família Schumacher, a senhora Sabine Kemp, braço direito do alemão, blindou a família e limitou ao máximo as informações vazadas ao público. Informações só saíam quando eram positivas, como a saída do coma induzido, entre outros passos que foram muito importantes para reunir o quadro de vida de Michael Schumacher. E raras novidades e informações sobre o assunto são incontroláveis pela figura pública que ele é. Por exemplo, a ex de Flávio Briatore, a Elisabetta Gregorati, Flávio Briatore, campeão da Fórmula 1 como chefe de equipe da Renault com Alonso e da Benetton com o próprio Michael Schumacher, vazou num reality show a informação de que Michael Schumacher apenas se comunica com os olhos. Informação confirmada pelo jornal inglês Daily Mirror. E essa da foto é a esposa de Michael Schumacher, a senhora Corina Schumacher, que até gravou junto dos filhos, né, a própria Gina Schumacher e o Mick Schumacher, um filme na Netflix falando sobre as conquistas e também os momentos de dificuldade de agora. Reafirmando que o que é privado é privado, que é um Michael Schumacher diferente, mas ele continua entre eles. Ou seja, claro que há uma dificuldade e também uma proteção da família em colocar tudo na maior segurança, como o próprio Michael Schumacher fazia com eles no momento de auge da carreira, protegendo a sua família das fontes, das informações, dos paparazzis, de tudo. Corina e Michael Schumacher se mudaram, né, pra ilha de Mallorca, na Espanha, um lugar mais reservado pra fazer todo esse controle médico e também a evolução do quadro. E outras fontes, né, em todo o mundo afirmam que a família já está vendendo itens preciosos da vida de Michael Schumacher para arcar com todo esse tratamento. E não é à toa, de todo esse tempo, o filho dele, Mick Schumacher, já é piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton já bateu tantos recordes e o tempo vai passando. E claro, o desejo coletivo é que um dia Michael Schumacher volte a ser aquilo que já foi algum dia.